Bom dia pessoal, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Bom dia, hoje é 30 de janeiro de 2022. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.